Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei uma resolução para a questão de matemática do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A função real definida por f de x igual a k² menos 2k menos 3, que multiplica x mais k, é crescente se e somente se, aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá, amigos! Teoricamente, esta é para ser uma questão bem simples. A gente tem aí uma função dada por f de x igual a k² menos 2k menos 3, que multiplica x, mais ainda k. uma função do tipo ax mais b. A gente sabe que uma função desse tipo, para que tenha um gráfico crescente, uma reta subindo, o coeficiente angular, no caso, o a aqui, tem que ser maior do que zero. Então, é isso que a gente vai avaliar aqui. Esse termo aqui tem que ser maior que zero. Então, vou escrever k² menos 2k menos 3. Isso aqui deve ser maior que zero. Essa aqui é uma expressão do segundo grau, e a gente vai avaliar quando que ela é maior do que zero. A gente pode começar avaliando quando que essa expressão aqui é igual a zero. A gente pode resolver a equação polinomial do segundo grau correspondente a essa expressão. Para resolver a equação do segundo grau correspondente a essa expressão aí, a gente pode utilizar o delta e tudo mais. Mas, nesse caso aqui, como o coeficiente de k² é 1, a gente tem ali 1k², fica muito fácil usar essa técnica aqui. Eu vou utilizar soma e produto, porque eu acho mais rápido. Veja só, a gente vai procurar dois números cuja soma seja igual ao oposto do coeficiente, no caso do termo aqui em k. Então, o oposto de menos 2 é 2. Esses mesmos dois números, quando multiplicados, devem resultar no coeficiente aqui, no caso, independente de k, isto é, menos 3. Se você pensar um pouco, você vai chegar à conclusão que os números são 3 e menos 1. Veja que 3 mais menos 1 resulta em 2, e 3 vezes menos 1 resulta em menos 3. Então, essa expressão aqui é igual a zero, para k igual a 3, ou k igual a menos 1. Beleza? Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Então, a gente pode colocar aqui a reta, ok? Nessa reta, a gente vai marcar os valores de k. Como a gente viu, essa expressão aqui, ela é igual a zero, para k igual a menos 1. Aí você tem zero, 1, 2, 3, ou para k igual a 3. Certo? A gente vai fazer uma bolinha aberta aqui, porque a gente não quer que seja igual a zero, a gente quer que seja maior do que zero. Então, a bolinha aberta, bem aqui. Como o coeficiente de k² aqui é 1, é positivo, temos 1k², o gráfico correspondente a uma expressão do segundo grau, assim, é uma parábola, né? Como o coeficiente aqui do k² vale 1, essa parábola tem concavidade voltada para cima, o que significa que nessa região aqui, antes do menos 1, o valor da expressão vai ser positivo, o gráfico vai estar acima do eixo horizontal, e nessa região aqui, entre menos 1 e 3, o gráfico vai estar abaixo aqui do eixo horizontal, o que significa que essa expressão teria um valor negativo aqui para k, entre menos 1 e 3. Para k maior do que 3, o gráfico volta a estar acima do eixo horizontal, e essa expressão tem um valor positivo. Como a gente quer que essa expressão tenha um valor positivo, então, a gente pode ter qualquer valor de k aqui e aqui. Então, a gente tem que ter necessariamente k menor que menos 1, ou k maior que 3, sendo o item correto, o item é de elefante. Eu sei que o k aparece aqui também, mas o valor que a gente vai colocar aqui é irrelevante para que a função seja crescente. Basta que esse valor aqui seja positivo, e foi isso que a gente avaliou bem aqui. Item correto, o item é. Esse vídeo foi feito para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta. Deixe um comentário com uma cara e sorrindo, compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês, nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma, e falo um pouco sobre lugares legais que visito, e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho